Nilton Cesar A Índia fui em férias passear Tornar realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar E explicar o que me aconteceu Cupido me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vai Cupido me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia é pra cima A Índia é pra cima Todo mundo me lembra Pra ver meu bem A Índia... Pra ver meu bem A Índia é pra cima A Índia é pra cima O pessoal do mundo me lembra